Homem-Hora por fora e Bangla e Saile por dentro, Lion, quarentena terceira, duzentos do vencedor, Homem-Hora por fora, Bangla e Saile por dentro, cabeça a cabeça na ponta, Homem-Hora, livrou cabeça, pescoço, meu corpo de vantagem, lá por dentro, Bangla e Saile, segundo Homem-Hora, ponteiro, um corpo inteiro, a luta é pela segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Homem-Hora, segundo entre Bangla e Saile, Lion, depois Bonadjusta, El Guapo.